E aí pessoal, tudo certo? Proteção desse motor 1.6, 16, Picasso, Peugeot, dependendo qual for aí, para tirar esses parafusinhos aqui pessoal, ele não é 5, ele não é 6, ele é polegada, ele não é 7, eu arrumei uma chavinha aqui, eu vou tentar ver a medida que é essa chavinha aqui, eu comprei uma chavinha aqui e eu vi que ela deu certo, e o que eu fiz? Eu cortei ela, botei uma porca, uma porca aí 17, 16 milímetros, soldei, assim dá para tirar aí, beleza? Dá para afrouxar e apertar aí o parafuso, lá onde que não tem espaço, olha lá, só quem é mecânico sabe o que eu estou falando aí, como é difícil tirar esses parafusinhos aí, beleza? Beleza? Olha, eu botei uma porca, se eu quiser usar a chave, eu solto com uma chave catraca aqui, né? Beleza? Então, solto com a mão, beleza? Aí ó, todos eles deu, ó, aqui, aí ó, ó, eu cortei ela já num tamanho padrão já, né? Para não incomodar entre a lataria e o carro aí, beleza? Então vai a dica aí, eu vou tentar medir para vocês no Paquimito, quanto é que dá essa chavinha aqui? Deixa eu dar uma segurada no vídeo aqui para ver. Então, fiz a medida no Paquimito, tá? Ele dá mais ou menos quase 7, tá? Quase 7 milímetros, beleza? Quase 7 milímetros é a chavinha, tá? Era uma chavinha tipo L, né? Tem L8, né? E L7, tá? Então eu cortei ela e fiz isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver quantos de diâmetro daqui, ó, ó, deixa eu medir aqui para vocês quanto dá o comprimento. Parece uma chavinha, né? Uma ferramenta simples, mas, né? Na hora lá de trabalhar é complicado tirar aqueles parafusos lá. Ó, ó o tamanho aí, ó, dá 50 milímetros, tá? O comprimento dele aí. Ou seja, dá três dedos, ó, tá? Três dedos aí, ó, o comprimento dele, tá? 50 milímetros o comprimento. Tá? No 50 milímetros tu vai conseguir tirar, tá? Tirar os parafusos, apertar os parafusos, tá? E é mais ou menos 7 milímetros aí, tá? Quase 7 milímetros aí. O que que eu fiz? Eu peguei de uma apertadinha aqui, ó, esse aqui é 7, tá? Tá? É um canhãozinho 7 que eu comprei numa casa de ferramenta aí. Então aqui eu dei uma apertadinha aqui, ó, dei uma apertadinha bem devagarinho na morsa ali, tá? E fui ajustando até dar certo aí. Beleza? Aí soldei aí, ó, já era, tá? Sempre quando for tirar esse parafusinho, só quem é mecânico sabe. É claro, quem tem aquela catraquinha pequenininha, né? Com uma chavinha aí, dá pra soltar, beleza? Olha aí, ó. Quem tem aquela catraquinha pequenininha aí. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Valeu, abraço!